Salve minha turma, mais um amanhecer insano nesse manguezal maravilhoso, pescaria se iniciando aí, logo de manhã, já começou pegando fogo, parceiro falando aí, já pegamos alguns peixes, agora eu parei aqui para fazer uma abertura para vocês, e se liga o parceiro que está comigo aqui hoje turma, hoje a gente vai mostrar muito peixe bacana para vocês, estamos aí hoje com o parceiro Matheus Rosseto, lá do Vitória Team, veio lá da capital hoje fazer uma pescaria aqui no manguezal com a gente, qual a expectativa para hoje? A expectativa é total, vamos atrás do peixe, tentar todos os tipos de isca possível e insistir que hoje acho que eles estão comendo. Então, vocês ouviram o recado né, vão insistir, vamos atrás do peixe, que hoje o dia está propício e vão mostrar muita briga insana para vocês, acompanha o vídeo minha turma, valeu! Eita, é bom! Flecha, flecha ou pevão? Aí rapaziada! Aí turma, entrou primeiro hein, na 10 libras rapaziada! Ou é um flecha ou um pevão mano, mas eu acho que é um flecha, bonitinho já! Pô, muito top cara! De 8 centímetros! Camarão de 8 centímetros! Primeiro arremesso! É, primeiro arremesso dele! Foi! O negócio é diminuir a isca! Aham! É um flechinha! Que coisa linda! Flecha é lindo mano! Eles querem menorzinha hoje hein! Aí turma! Primeiro flechote do dia! Tá bem fisgado! 50 centímetros mano! Ah já mano! Fala que você tava com um camarão de 10 mano! Botou o de 8 e entrou! É isso aí ó! Tava com um camarão de 12 centímetros turma! Botei um 8 centímetros aí! Verde em musgo! Gigarede de 5! 5 gramas! E já saiu o primeiro flecha aí ó! Então o negócio é insistir numa isca menorzinha! Aí o camarão! Camarãozinho aí ó! Verde em musgo! 8 centímetros! E ó o flecha! Coisa linda! Flecha dos seus 55 centímetros já! Mostra ele pra cá! Aí ó! E aí! Iuuu! Vou mandar ele pra vida hein! Ó! Foi embora turma! Massa demais! Vão pegar mais que tá só começando! Iuuu! Iuuu! Duas vezes! Não é roubalo não! Vai ser de novo hein! Ou é charé ou é barano! Vai dar um susto velho! Caraca! Aí galera! Peixe bom hein! Mas não é roubalo não! Eu acho que não! Parece! Aí turma! Peguei um peixe diferente aqui eu acho hein! Mas é um peixe pesado e parece ser bom! Na 10 libras turma! Top hein! Vamos ver o que que é! Tá brigando diferente do roubalo! Olha essa briga turma! É um charé mano! Caraca! Caraca! Uma ciobona velho! Sério? Muito linda velho! Caraca! Uma cioba turma! Que top cara! Que cioba linda velho! Rapaz! A bicha briga velho! Vai. E aí! Vou garantir ela! Muito bonita velho! Cioba linda turma! Vou garantir ela aqui! Top cara! Ae moleque! Na pelinha! Vou mostrar esse peixe pra vocês No detalhe, hein Olha que pintura Aí, turma Olha os detalhes Desse peixe, cara Pega na coloração Olha que lindo Camarãozinho de 8 centímetros aí Essa daqui, ó Ó a fisgada Lindo, 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 cara Vamos fazer a liberação dela aqui Ó, já saiu Ó vai, coisa linda Vai embora, garota Vai pra vinho Molhou meu celular ainda, velho Caraca, deu um banho Aí, rapaziada, ó Pra quem não conhece Esses negócios pendurados aí Nas estacas dentro do rio São armadilhas Dos pescadores ribeirinhos aqui Os pescadores locais aqui da região São armadilhas para pegar siri O nome O nome que eles dão a essas armadilhas É o famoso jiqui, rapaziada São armadilhas artesanais Feitas de De bambu Ó E eles armam elas com pedaços de iscas Dentro E depois recolhem Pra Pra tá pegando siri É bem bacana Ó a garcinha aí Esse aqui é o famoso jiqui, rapaziada Armadilha para pegar siri Muita gente tira aí Seu sustento Desse tipo de armadilha Desse tipo de armadilha aqui no rio Onde eles capturam o siri E depois comercializam Eu vou te amo Ajuda Desse tipo de armadilha Lulhan É o segundo Deixum Inestey Salvar Ár Aê, turma! Entrou o brutão, hein? Eita, brutão! Camarão de 12 centímetros, rapaziada. Esse é bruto. Camarão de 12, rapaziada. Se é camarão grande, é peixe grande. Já vira tomada de linha aí. E aqui é equipamento bruto, tá? Equipamento 14 libras. Vamos ver o que é. Com certeza é ele, né? Flechão. Com certeza é o flechão. Com certeza é o flechão. Ah, moleque! Logo cedo, cara. O sol nem nasceu ainda. Tá nascendo ali agora o sol. E já tem flechão na linha. Isso aqui é pesca insana. Isso aqui, meu irmão, é pesca insana, rapaziada. Vamos tirar esse monstro aqui. Com certeza peixe acima de 70 centímetros. Ó. Ó. Ó, que beleza. Cê tá doido, hein? Ó o visual do sol nascendo aí pra vocês. Sol nascendo e peixe comendo linha. É assim que eu gosto, cara. Rapaz, deu uma cabeçada aqui diferente. É peixe bruto, moçada. Eita. Deu uma briga diferente que agora, hein? Parece no cerrobal não, rapaziada. Brigou diferente aqui, hein? Deu umas cabeceadas estranhas aqui. No começo da briga, parecia um flechão. Agora ele tá cabeceando. Preparar o passaguá. É peixe grande. Disso aí eu tenho certeza. É ele. É ele. Já vi ali, ó. É o flechão, minha turma. É o flechão. Meu Deus do céu, cara. Que nave, cara. Que nave na 14 libras. Que flecha monstro, meu irmão. Que flecha monstro, rapaziada. Caraca, bro. Vou mostrar essa nave pra vocês. Já tá no passaguá aqui. Obrigado, meu senhor. Muito obrigado. Meu Deus do céu, cara. É, não tem nada melhor do que isso aqui, não. Sol nascendo aí, ó. Dia abençoado. Já começamos com um lindo flecha na linha. Pega a visão desse peixe. Coisa linda. E aí, rapaziada. Solzão tá nascendo, cara. Que presente de Deus. Logo agora, cedo. Estão preparados pra ver essa placa de flecha? É, meu irmão. Tô ficando bom nisso, hein. Pega a visão dessa nave. Olha isso aqui. Meu Deus do céu, cara. Que flecha lindo, velho. Olha só. Que monstro gordo. Que matriz linda. Você tá doido, cara. Esse aqui é um peixe que eu respeito muito. Porque é um peixe que me traz muita felicidade. Olha quem tá grudado na cara do moleque aí no canivete, ó. Big ones. Verde musgo com glitter vermelho. 12 centímetros. Esse aqui é um modelo Snoop Pro. Dig Red 5 barra 0 de 10 gramas. Passeia nesse robalão, cara. Que flecha magnífico. Olha a pintura desse peixe. Sensacional, cara. Obrigado, meu Deus, por esse dia maravilhoso. Por esse peixe maravilhoso. Vamos fazer a medição dele aqui pra gente ter uma noção. E vamos fazer a soltura. Porque isso aqui é uma matriz, meus amigos. Isso aqui é uma matriz. É um peixe que reproduz muitos filhotes. Então a gente tem que preservar. Principalmente os grandes. Tá bom? Tá aí, ó. Peixe lindo. Flecha lindo. No caiaque Alphacross 1084 da milha náutica. Rapaz, desde que esse caiaque aqui chegou. Eu só tô tirando o monstro da água, meu irmão. Aí, ó. Que flechaço. Ah, moleque. Vão fazer a medição dele pra gente ter uma noção. E já vão mandar esse monstrão pra vida. Aí, turma. Bichão tapou o deck do caiaque Alphacross. Todinho aqui por inteiro, ó. Mas tá aí, ó. Camarãozão de 12. Já vou tirar dele pra fazer a soltura. Boca encostada lá. Quase que não coube aqui. Mas tá aqui, ó. 79 centímetros, cara. 79 centímetros, ó. Quase 80. Faltou 1 centímetro pra dar 80. Flechão aí, ó. De 79. Vamos fazer a soltura desse moleque. Isso aqui, pra mim, é o mais importante. É a soltura. Camarão no canivete do molecão. Já vou tirar dele aqui, ó. Olha o tamanho da boca de peixe. E peixe saudável, tá? Tirar o camarão dele aqui. E já vamos pra soltura. Rapaziada. Pensa num peixe que tá forte. Tirei o camarão da cara dele. O bicho tá mordendo minha mão aqui numa força. Que vocês não tem noção. Mas olha aí. Que nave. Que nave. E ele tá bem oxigenado, tá? Antes de fazer os procedimentos de medição e de filmagem aí, eu sempre mantenho o peixe dentro d'água. Agora eu tô pedalando com ele aqui pra oxigenar mais. Sempre contra a correnteza. Esse aqui eu já sei que ele tá bem oxigenado. Já vou mandar ele. Olha isso. Olha isso. Olha que nave. Que coisa linda, meu amigo. Que coisa linda, meus amigos. Isso aqui é pesca insana. Vamos pra mais, moçada. Show de bola. Olha. Eita. Olha o tamanho desse robalo. Um camarão de 12 centímetros. Ah, esse capô aqui, galera. Cara, um robalinho pequeno. Um camarão de 12. Tá recheado. E aí, turma. Mais um peixinho aqui no camarão de 12 centímetros. Cara, tem muito robalo aqui. Eu tô com um camarão de 12 centímetros, rapaziada. Pra vocês terem ideia. E olha... Olha o tamanho dos robalos que tá entrando num camarão de 12 centímetros. Tem um cardume gigantesco aqui. O balo peva. É um atrás do outro, galera. É um atrás do outro. É um atrás do outro. Peguei. É grande. Ah, maluco. É muito grande. É grande, peixe de pedra. Tá querendo pro fundo. Na pedra. Pegando. Oh, oh. Tá querendo pro fundo. Aí, ramaziada. Ouro ferrou um peixe muito grande agora, velho. Peixe de fundo. Caraca, mora. Eu acho que é um mero, doido. Sério? Tá querendo pra pedra, doido. Meu pai do céu. Tá querendo pra pedra. Vou tomar de lado, né? Não vou deixar ele pra pedra, não, doido. Olha isso. Peixe, mano. Que isso? Aí, rapaziada. Alarme falso dessa vez, hein. Olha quem que é aí que nós pegamos. Uma tartaruga, turma. Nossa senhora. Eu achei que era um peixe bruto na pedra. Tava pescando em cima de uma laje de pedra. Aí eu, caraca, peguei um peixe bruto aqui, bicho. É grande. Aí me brota essa tartarugona aqui. Começou a soltar a bolha lá no fundo. Aí eu, rapaz. Não é peixe não isso aqui. É tartaruga. Mas ainda bem que é pequena. Senão era uma hora de briga. Vamos tirar ela aqui. Tentar liberar ela sem machucar muito. E vamos liberar ela. Vem cá, menina. Tá na pelinha, cara. Quase. Você não. Ela é pequena. Aí, rapaziada. Olha a garota aí. Minha nenenzona. Sua enjoada, hein. Pegou minha isca. Olha só que bonitinha, gente. Cheia de craquinha nas costas. Que coisa mais linda do mundo, meu Deus. Dá um beijo, dá. Vamos liberar ela. Aí, rapaziada. Vai embora, garota. Foi embora. É, minha rapaziada. Mais uma pescaria, graças a Deus, bem sucedida aí com o caiaque Alfa 1084 da Milianáutica. É isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Mais um flash aí para a nossa coleção. Mais um flash lindo. Um belo exemplar aí capturado aqui no manguezal. Com camarão de 12 centímetros. Flash aí dos seus 79 centímetros. Uma linda matriz. Graças a Deus. Muito obrigado por essa captura. E, rapaziada. Antes de finalizar o vídeo. Gostaria de lembrar a todos aí. Que aqui no primeiro comentário. Que eu vou estar deixando. Você vai poder concorrer ao caiaque Raptor da Milianáutica. Caiaque mais pedal Power Drive. Eu estou fazendo uma rifa aí muito top do caiaque Raptor com pedal Power Drive. Então, primeiro comentário aqui. Logo abaixo do vídeo. Você já pode clicar no link e comprar. Apenas um real o número, meus amigos. E, além disso, você ainda concorre ao prêmio de maior comprador de números. Pode levar aí até R$1.500 no Pix. Segundo lugar, de maior comprador de números. R$1.000 no Pix. E terceiro lugar, R$500 no Pix. Tem bastante prêmio bacana. Beleza? Um realzinho só. Vale a pena demais. Clica aí no primeiro link aqui. Nos comentários desse vídeo. Beleza? Meus amigos, fiquem com Deus aí. Mais um vídeo vai se encerrando. Semana que vem a gente está de volta. Com mais Pescaria Insana. Tamo junto. Valeu. E até semana que vem.